Fala palestrinos! Beleza rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da academia de futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Beleza? Então bora lá conferir as novidades do vídeo de hoje! Rapaziada, o Palmeiras confirmou oficialmente hoje que serão concedidos mais 10 dias de férias para os jogadores e demais funcionários do clube, segundo publicou o portal UOL Esportes. A decisão já havia sido tomada na quarta-feira por causa da pandemia de coronavírus. O alviverde avalia internamente como será feito esse retorno aos trabalhos. Inicialmente, as atividades seriam retomadas na próxima terça-feira, dia 21. É possível que os jogadores não voltem a treinar na academia de futebol, mesmo com o fim das férias. No dia 30, uma possibilidade é passar instruções para que os atletas façam o trabalho físico em suas casas. Uma outra opção é o retorno gradual, com a quantidade restrita de funcionários no CT para evitar aglomerações. Todas as possibilidades ainda estão sendo discutidas internamente, e os jogadores deverão ser comunicados em breve de qual caminho será tomado. O alviverde disputava o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores. A próxima partida da equipe seria o clássico contra o Corinthians pelo estadual. Vale destacar que em reunião realizada ontem entre os clubes e a Federação Paulista de Futebol, não ficou definido quando será retomado o estadual. Todos os times também concordam que vão retornar oficialmente os treinamentos na mesma época, para que ninguém seja beneficiado. Confira o comunicado do Palmeiras. Com base no que foi tratado, na videoconferência do Conselho Nacional de Clubes, realizada na terça-feira, 14 de 4, e na reunião virtual da Federação Paulista de Futebol, ocorrida no dia de ontem, 15 de 4, a Sociedade Esportiva Palmeiras decidiu prorrogar o período de férias de seus atletas, comissão técnica e funcionários do Departamento de Futebol por mais 10 dias, ou seja, até 30 de 4 de 2020. Vale registrar que tal decisão também está alinhada com a orientação das autoridades responsáveis pelo sistema de saúde. E aí rapaziada, o Palmeiras fez certo em dar mais 10 dias de férias para os jogadores, vocês acham que sim, era o melhor a ser feito no momento, para evitar a disseminação do vírus, ou vocês acham que não era necessário? Deixem nos comentários do vídeo a opinião de vocês, beleza? E já mudando de assunto, a diretoria do Palmeiras não esconde nos bastidores, que busca jogadores de peso no mercado da bola, muitos nomes são oferecidos ao Verdão, que analisa cada situação com o técnico Vanderlei Luxemburgo. As prioridades neste momento é um lateral direito, um meia e um centroavante. Para a lateral, o nome favorito segue sendo Daniel Munhoz, atualmente no Atlético Nacional da Colômbia. O atleta inclusive já passou por uma análise profunda na academia de futebol e teve a situação aprovada. Porém, os colombianos pedem uma quantia muito alta pelo jogador, que é considerado um dos melhores da América do Sul. Em uma entrevista ao site Fox Sport, nesta quinta-feira, dia 16, o presidente da equipe colombiana, Juan David Pérez, abriu o jogo sobre o interesse em Daniel Munhoz e confirmou que recusou uma oferta do Palmeiras, reinterando que neste momento não há nenhuma negociação pela saída do atleta. O presidente do Atlético disse as seguintes palavras, Não tem nada neste momento. Ainda em fevereiro, o Palmeiras fez uma oferta de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, mas a multa recisória do Daniel Munhoz é de 7 milhões de dólares. O diretor do Palmeiras esteve aqui na Colômbia, Anderson Barros, para negociarmos, mas ainda tivemos desavenças quanto à forma de pagamento e ainda existe a dívida por conta da venda do Borja. Recusamos a oferta e não voltamos mais a falar nisso, disse Juan David Pérez, presidente do Atlético Nacional. O mandatário ainda se mostrou incomodado com as especulações de um acerto do atleta com palestra e ainda pontuou a dívida por Borja. Vejo notícias a todo momento, assim na Colômbia, que está quase tudo certo e não tem nada. Por favor, me coloque com a diretoria do Palmeiras numa conversa cara a cara. Vamos ver o que tem para me dizer. Não fecho as portas do Atlético. Se pagarem o que devem em relação ao Borja e apresentarem uma oferta séria, voltamos a negociar, completou o presidente. Após a entrevista, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, também ao site Fox Sports, confirmou que neste momento não há tratativas e que o interesse se deu no começo da temporada. Teve uma época atrás que eu estive presencialmente com ele. Conversamos com a possibilidade de aquisição de parte dos direitos de Daniel. A situação que envolvia o Borja era prioridade. Estive no escritório dele e foi muito claro. Pediu que nós resolvêssemos a negociação que nós tínhamos essa diferença do Borja. E que ele entendia que os valores pelo Daniel Munhoz precisavam ser mais altos. Colocamos ainda algumas variáveis, mas não houve um acerto, comentou o diretor do Palmeiras. Mas e aí rapaziada, vocês acham que Daniel Munhoz é o nome certo para a lateral do Palmeiras? Deixem a opinião de vocês também aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom rapaziada, já mudando de assunto. Uma curiosidade, quando Gabriel Jesus ainda jogava pelo Palmeiras, antes de se transferir para o Manchester City, ele já chamava a atenção de outros grandes times da Europa. Em 2016, um olheiro do Barcelona veio ao Brasil observá-lo. Mas no entanto, o funcionário do Barcelona se encantou mesmo foi por outro jogador, o Roger Guedes. Quem confirma a informação é Alexandre Matos, atual diretor de futebol do Atlético Mineiro, que na época dirigia o Palmeiras, em uma entrevista a Fox Sports. Alexandre Matos disse o seguinte, Eu lembro que o Roger Guedes deitou naquela partida. Ele foi muito bem. O diretor do Barcelona me chamou e disse, Olha, o Gabriel Jesus é muito bom, mas o loirinho é espetacular. Futuramente, depois de ser campeão brasileiro, ele acabou sendo emprestado para o Atlético Mineiro e logo em seguida vendido para o futebol chinês. Roger Guedes foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e teve uma boa passagem pelo clube. Foram 83 jogos e 12 gols marcados. Atualmente, ele atua na China, mas demonstrou o interesse de voltar para o Brasil. Com os campeonatos paralisados, a bola que mais tem rolado no mundo do futebol é o do mercado. Os clubes têm avaliado o que foi produzido até agora e, em alguns casos, já buscam opções para reforçarem os seus elencos. E aí, rapaziada? Vocês acham que Roger Guedes é um bom jogador? Alguém aí gostaria de ver o Roger Guedes de novo jogando pelo Palmeiras? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo também, que é nós, palestrinos. Bom, rapaziada, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas informações do Palmeiras. E, em breve, eu volto trazendo mais novidades para vocês, beleza? Então, quem ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores alviverdes. Entrevistas, coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Valeu? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do palestra para vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos que acompanhou e assistiu esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau.